Muito boa tarde, sejam bem-vindos à edição especial do OPSTV, que vai acompanhar dentro de alguns minutos o espetáculo de solidariedade para com o Gonçalo Leves, que está em recuperação fora do nosso país. O OPSTV vai acompanhar o projeto Cavaquinhos em Festa, no Salão Mundo Vento, no Salão número 1 do Moinho Vento, em Almirinho, daqui a pouco, e temos já o nosso repórter no Salão do Moinho Vento, para dar o essencial deste espetáculo Cavaquinhos em Festa, uma edição especial ao OPSTV. Boa tarde, Rui. Como estão as coisas aí no Salão Moinho Vento? Muito boa tarde, efetivamente. É assim, como disseste, Rui, aí no estúdio, o OPSTV vai fazer uma edição especial a propósito de anglação de fundos para o Gonçalo. O espetáculo este, que tem por título Cavaquinhos em Festa, que é um espetáculo com as imagens exclusivas do OPSTV. Este espetáculo vai começar depois das 15h30, conforme está programado, e vai ser aqui, no Salão número 1 do Moinho Vento, em Almirinho. As imagens, um exclusivo ao Piares da TV. O Gonçalo, quem sabem, está em dificuldades numa clínica. e todo o apoio que a família consegue arranjar para ele, é claro que é sempre bem-vindo. Estamos aqui todos reunidos para, mais uma vez, conseguir prestar o apoio ao Gonçalo e à família. Em nome da família, vou agradecer aos presentes e também aos dois grupos de Cavaquinhos que irão estar aqui esta tarde. Uma tarde animada. E vamos começar com o grupo de Cavaquinhos do Orfeão de Dalmeirinho. Ele existe há dois anos. Estrearam-se o ano passado nas festas da cidade de Dalmeirinho. Aliás, eu fiquei a saber que comemoram o segundo aniversário no próximo mês de junho, que começa amanhã. Estão de parabéns. Muitos parabéns pela iniciativa. Muito obrigado a todos. Também estão de parabéns por terem vindo. Vamos à música, música popular portuguesa, música tradicional, dirigidos pelo mestre Abel Abílio, perdão, já estou lá a ditá-lo. Abílio Figueiredo, tive que ir à minha cálula. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Vamos à música popular. A música popular portuguesa, uma boa tarde a todos. A música popular portuguesa, uma boa tarde a todos. Nós somos o Grupo Cabanquinhos do Arceão de Dalmeirinho. E é com enorme prazer que estamos aqui esta tarde. Algumas músicas. O favor do Gonçalo e o desejamento de Deus. Estejam à vontade para dar-se o vosso pedido de tanta. Não vão ser muitas das músicas. Temos também esta tarde o Grupo Colácio de Cantarei. Muito obrigado. Aplausos. 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 Amém. 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 Joaquim Mendes Ltd. Executa todo o tipo de serviços nas áreas de jardins, espaços verdes, eletricidade e obras de construção civil. Joaquim Mendes, Ltd. Com o telemóvel 968826550 E o e-mail joaquimmendes68.com Com a garantia de um serviço personalizado e de confiança. Joaquim Mendes, Ltd. Em Alpiaça